Olá pessoal sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Harry Potter e a Ordem de Fênix que pode acabar a qualquer momento agora não parece que vai acabar neste episódio não é mas vamos lá então é isso Fez um coiso um exército com um bé da gente e depois só leva aos amiguinhos a Luna, a Ginny, o Neville que ainda era gordo Harry, o que se ele nunca esteja aqui? O que se Voldemort te atrapalhar em pensar que você viu Sirius? O que é que aconteceu? Ah, cutscene The one with the power to vanquish the dark lord approaches and the dark lord will mark him as his equal but he will have power the dark lord knows not and either must die at the hand of the other for neither can live while the other survives H拉b p Ihai puralho Porra o que esteja ficando sério Omoc E ai das bullying Mensagens de morte Há virem Tchau Virem 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 Vamos entrar Virem Ah! passaram a frente Porca Virem Melhor me deram uma chapada What the fuck is this? Eu não me lembro nada disso do filme Tenho que ver esse filme Está fofo Não está feia Never Não é assim, não é assim, ele está parecido Eu vou ser o Sirius Não Ok Que essa merda Ah, eu sou o Sirius For que é For que é, eu sou o Sirius For que é Ele tem um cabelo muito grande Aliás, ele tem uma cabeça muito grande, acho Ah Passa lá qualquer coisa, porca Pumba Não sei, um feitiço funcionou É, eles estão fraquitos comparados com os gajos de Hogwarts Vá Vá aqui Ah, porque nós estamos a lutar contra as coisas Pumba Não, 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 não morras Não morras Vive, vive Vamos ao Protego Vá aqui Vá lá Maricas de merda Vá lá Maricas de merda Ok Fuck my life Não morras Pronto, o Harry já foi à vida Ok Fuck, 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 não, não morras Acho que não está a ficar cada vez mais vermelho Morri Morri Find something to shelter behind Morri Fuck my life Ah, mas era suposto eu ter morrido Pronto, ao menos isso Pronto, ao menos isso É ela que o mata É aqui que ele morre É, porque ela depois no próximo film Põe-se Ah, que o old Sirius Black Ah, que o old Sirius Black Pronto E assim Põe-se Porquê que ele está a correr ao lado de... Ah, atrás Crucio Pumba Pumba Crucio no peito Mas não a matar-se Porque ela vai continuar a aparecer Deu último filme Do it Harry She killed him Do it Never, I will never be like you It was foolish of you to come here Tom Dumbledore Ele não tem que ir Não tem que ir Não tem que ir Não tem que ir Eu vou ser Dumbledore Eu não vou ser o Volumar What the fuck Eu sou Dumbledore Estou malvado Estou malvado Eu preciso mais de qualquer coisa sem ser a expel e armas, não é? Deixa eu ver se eu tenho o Crucio Crucio, não Crucio, não Petrificas saltadas Vamos ver como é que é este Ok Cima e mexe, mexe o corpo Filho de uma puta Sim, vem lá Vai Pumbas Protego mariquês do carago Pumbas Para que é que eu quero comandar uma merda Epa, carago Para de mexer, men Ah, ele já está a levar com merdas O meu comando está a mexer, ué Está tipo A vibrar, ué Man, para com isso Mas está a se esconder O dele dá a volta, o meu não Não Eu vou por aqui Onde é que tu estás? Estás aqui Esta cena foi bem da estúpida Pumbas, o que é que aconteceu aqui? Não sei O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Sim! Sim! Falece! Sim! 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 Fazer início agora... E tu basicamente tu expeliar-nos e coisas... Vai lá faz lá um lavado de cadáver pra matar... Ah! Ele não morre... Sim, sim... Porque são frutas... Ai eu esteu tão forte agora... O que o que é que ele está a fazer... O seu tempo está em paz Seu poder está voando Eu posso sentir a sua fortaleza O que é que você está fazendo? Você não pode ser o que você está fazendo Não vale a pena me mandar nada E isto é o status do Wizard todos os dias Protego, 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 protego Tireiro, ou não Pumba, eu vou fazer protego Eu estou lhe a mandar aquelas merdas dele Ou não Se calhar não Pumba, pumba Oh man, na sério Toda vez É chato O meu comando é para isto E esta é a última vez do Wizard todos os dias Vá, manda lá essa merda O que aconteceu com você? Você tem um fíbulo em sua vida Eu não sei se é isto que é se fosse fazer Eu queria ir lá para cima Eu queria ir lá para cima Estar com ele lá no abracinho E dizer está tudo bem É ver se é ok Tom Não morras Não morras Outra vez Oh que atrasado do carago Mas os feitiços que eu estou a mandar não estou a usar para cima Ah 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 Eu fiz o portego Mat eu fiz o portego Portanto Isso Man para de vibrar Man para de vibrar Não vale a pena eu estar a fazer nada aqui, pois não. Mas ele está a ficar mais fraco, acho fio. Vai, vai, vai! Manda lá essa merda agora! Pumba! Vai agora para quem? Vai agora para quem? Não há nada! Não há nada, amigo! Continuas! Maricas de merda! Agora tens que... Ai, mandas-me com cadeiras agora! Olhem para mim, eu gosto muito de cadeiras! E se eu morrer, eu vou voltar com esta merda todas as minhas! Ele está a ser atingido sequer! Está, está a ser atingido! Eu estou a fazer protego! All the way protego! E não me parece que isto já dá grande resultado! Porque ele está-me a mandar com cadeiras e etc. Ah, está, está, está-me a mandar como é! Ai, agora estás mesmo na pontinha! Ah, só falta uma cadeira! Ah, mano! É sério! Ah, e agora faço protego, maricas! Falei-se lá, pá! Fogo! Ah, estou farto de fazer protego! A sua poder está caindo! Eu posso sentir o seu risco! Ah! Morre! Man, e assim que eu paro de fazer protego, o gajo é logo atingido! Maricas! Vai, 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 vai! Isso! Oh, mano! Não tem que perceber que está terminado! Eu acho que é isso! Foi eu, bicho! Vai, agora vais para onde? Ele faz sempre protego! Isso eu não entendo! Ah, e isso é uma coisa que vai ser bom! Calma! Calma! Protege! Eu vou continuar com o Protego Forever Não sei o que acaba de acontecer Ele também está a proteger Mas ao menos eu assim não sou atingido E ele é, quer dizer, não é Porque ele também está a fazer Protego neste momento Olha agora, agora, ele está vulnerável Yes Estás vulnerável, otário Já foste Os Orders estarão aqui em breve Pumba, vai, vai, vai Vai, vai, vai Pumba E agora outra, outra Mais uma Pumba Yes 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 Não sei o que eu era de fazer Estava a fazer Protego e Expelliarmus E a primeira vez que resultou Você não parece que me matem, velho Mas, além dessa brutalidade Há outras formas de destruir um homem E a morte E a morte E a morte What the fuck What the fuck É, praticamente este deve ser o último episódio Get the fuck out Vai, 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 vai Ok Ui, vai, mais uma vez Mais uma vez só Abarro A esquerda Derecha Ai, já foi Mais uma Pronto Direita Pois eu não fazia isto na PSP, de certeza Acho eu De certeza acho eu Não, isso não faz muito sentido Eu não fazia isto na PSP Acima Eu não sei quanto tempo é que o episódio esta Ah, esta teve 15 minutos Até agora Ok E ai, torretei o Voldemort Não para sempre Por mim Porque ele ainda dá de voltar Você nunca sabe a amizade Ou a lojalidade Ou o amor Ou a real felicidade E eu me sinto desculpa por você O que você faz? O que você acha que ele quer saber dessa merda? Funciona Albus Dumbledore Invencated Headmaster of Hogwarts Nossa! Não. Não. Estou pensando. Mesmo que temos que lutar em frente, temos também uma coisa que Voldemort não tem. Algo worth lutar por. Amor. Libertad. Amor. Marica, essa merda. E agora? Que que... Hã? Você não visitou a nossa sala secreta há muito tempo. Não esqueçam que o professor McGonagall... Devemos falar com esses ferros. Eu acho que sim. Mas vamos continuar com as miniquests. Porque é fixe. Pronto. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Eu não vou dar a série com uma acabada apesar de já ter acabado tipo a última cena. Espero que vocês tenham gostado. Põem um goste. Se inscrevam. Eu vejo-vos no próximo episódio de Que Que Fazer. Até lá. Tchau. 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 Tchau.